Perdeu o dia das crianças? Não comprou ainda? Olha só a Casa Mais o que está oferecendo. A semana que antecede o dia das crianças é uma semana de planejamento. E dentro destes planejamentos tem a compra de brinquedos. E aqui na Casa Mais está bem aquecido. Brinquedos são o que não falta, né? Tudo aí para o belo dia das crianças, os pais, os responsáveis, ou aquelas pessoas que querem fazer algum evento do dia das crianças, aqui podem encontrar uma variedade enorme de brinquedos. Mostrar para todo mundo que a Casa Mais disponibiliza uma grande quantidade de brinquedos para o dia das crianças. Nós temos, como vocês podem ver, brinquedos. É uma cozinha que é interativa, que ela é bem interessante, que as crianças podem desenvolver algumas brincadeiras com essa cozinha. Tem aquele outro de massa, de fazer hambúrgueres. É bem interativo. E a gente está com uma promoção especial de 20% à vista, em espécie. Nós aceitamos PIX, dividimos até em cinco vezes em todos os cartões. Sem juros, né? E aqui a gente pode ver, né, que é só o começo dos brinquedos que tem disponíveis. Aqui, é uma prateleira só de brinquedos aí, tanto para meninas como para meninos, para todas as crianças. É como eu acabei de falar, né? Nós trabalhamos com brinquedos diretamente de fábrica, com a Divertois, né? E outras marcas também que nós temos. Mais à frente, nós temos carrinhos, né? Carrinhos grandes de bombeiro, tratores de R$ 25,00, que é um carro que ele é bem... É um carro grande, né? Pelo preço promocional. E temos também carrinho de boneca, Barbie original. Temos toda a linha de bonecas da Divertois. Carrinhos, assim, para criança, né? De menos de três anos, que é aqueles carrinhos que a criança pode educar, né? Digamos assim, educativo. Mais adiante, nós temos triciclo. É uma variedade bastante ampla para presentear, né? Temos aquela bonequinha que é de R$ 5,00, que é a bonequinha, né? Um carrinho de R$ 6,00, certo? Aqui o cliente que vem a casa mais vai encontrar opções por um preço bem acessível. Todos os anos, este mês, tem a demanda, né? Da compra de brinquedos aí, justamente por causa do Dia das Crianças, que é no dia 12 de outubro. Para esse ano, como é que estão as expectativas aí? É esperado, com boas vendas? Sim, Anderson, a gente tem sempre essa expectativa de que o comércio possa aquecer um pouco mais. Mas, assim, não está sendo fácil, mas a expectativa é de que dê um pouco, que aqueça, né? Nós estamos promovendo algumas promoções e esperamos que os clientes venham visitar, né? E que a criança brinque, né? A intenção, justamente, é essa. O Dia das Crianças, que é um dia especial que os pais possam presentear, né? Que faz uma criança feliz. Esse é o propósito. E sobre as vendas, né? O que é que sai mais quando chega, assim, o Dia das Crianças? Olha, assim, é difícil a gente prever o que é que sai mais. Mas é importante a gente ter opções para todos os tamanhos de criança, né? Às vezes tem um pai que precisa dar um triciclo a uma criança, né? Para a criança desenvolver a locomoção, né? Com coordenação motora, tem um brinquedo educativo. Depende de cada pai. Outra vez que é uma piscina para a criança, assim, que está muito calor, né? Tomar banho, ele com a família. As opções são variadas. E aqui tem mais brinquedos, né? Aqui é essa parte de trás. Tem instrumentos, né? Aí para a criança estar brincando aí, ó. Tem bateria. A guitarrinha também tem aquelas baterias para montar. Aqui, eu sei que a criança sempre tem alguma... Os pais vão encontrar sempre alguma coisa para presentear, né? Carrinhos maiores. Triciclos fica aqui atrás. Aqui atrás você já tem balanço, tem triciclos. Já tem brinquedos bem maiores. É, um carrinho grande, né? Um carrinho de bombeiro, tem um carrinho de polícia, tem tratores com enxedeira. Tudo a R$ 25,00. Carro grande. Então tá aí. Ótimas promoções, ótimos preços. Tudo aí para as crianças, né? Para se divertirem neste dia especial. Então, você aí que é pai, que é mãe, algum responsável, você que está fazendo algum planejamento de alguma festa, vai doar brinquedos, aqui na Casa Mais tem aí os brinquedos ideais para estar aí fazendo um dia feliz, um dia de uma criança feliz. O importante é que a Casa Mais, tanto antes como depois do Dia das Crianças, ainda continua atualizada, né? Então você pode dar uma voltinha por lá sempre que você quiser.